Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu pela manhã o presidente do Conselho Internacional de Redaia, dos Emirados Árabes Unidos. A repórter Daniele Popov nos traz os detalhes ao vivo. Olá, Dani. Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, está prevista uma viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro para o final de outubro ao Oriente Médio. Na agenda, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar também estão na lista Japão e China. De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro vem trabalhando por uma aproximação diplomática e comercial com os países árabes. O Golfo Pérsico também tem mostrado interesse em firmar parcerias com o Brasil. Os Emirados Árabes têm se posicionado como um parceiro estratégico do Brasil na região e também pode se tornar um polo de distribuição dos nossos produtos. E mais um passo para demonstrar a aproximação das relações entre Brasil e Emirados Árabes. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto o presidente do Conselho Internacional da Redaia, dos Emirados Árabes Unidos. Nessa conversa, eles trataram de assuntos como o combate ao terrorismo e ao extremismo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou, entre outras coisas, mostrou que esse encontro, disse que esse encontro mostra as boas relações entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Vamos ouvir. Com os Emirados Árabes, nós estamos montando uma relação que tem uma característica realmente estratégica, porque ela não é simplesmente pontual, ela cobre todo o espectro de temas aí, desde econômico, investimentos, até esse aspecto de valores e de cooperação no combate ao terrorismo e ao extremismo. Então, essa reunião, ela mostra o enorme potencial dessa relação, enorme vontade dos Emirados Árabes de terem uma relação especial com o Brasil, que é inteiramente recíproca. E o presidente Jair Bolsonaro comemora nesta terça-feira a sanção do novo marco das telecomunicações. Pelo Twitter, ele diz que o novo texto vai levar a internet à população mais pobre, ou seja, a informação vai chegar a locais onde as empresas não têm interesse em investir por ser pouco rentável. Para a Anatel, a atual legislação, que é de 1998, já não reflete a realidade do mercado brasileiro. A sociedade cada vez demanda mais comunicações de dados em banda larga, sejam fixas ou móveis, em maiores velocidades. Então, essa atualização, ela vem justamente para tornar a lei mais aderente à realidade desses 21 anos que se passaram desde a sua edição. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. E o dinheiro vai estar disponível na próxima terça-feira. O governo agora fica por aqui. Até mais! O governo agora fica por aqui.